Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos um vídeo de favoritos. Eu decidi trazer este vídeo de favoritos porque basicamente eu estava muito indecisa e ainda estou entre fazer os favoritos de dezembro ou uma compilação dos melhores do ano 2017. Portanto, eu vou fazer um mix porque há coisas de 2017 que eu já nem sequer tenho, que para mim foram das melhores coisas, que já não tenho embalagem, já não tenho rigorosamente nada, por isso eu vou partilhar com vocês os meus favoritos de dezembro e ao mesmo tempo vou falar-vos de outros produtos antigos que eu já usei e que, ou já não tenho por algum motivo, ou whatever, por isso vou falar-vos de produtos, momentos também do ano 2017, as minhas preferidas, essas coisas assim. Por isso, se vocês gostam deste género de vídeo, já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal, nós estamos quase a chegar aos 200 mil subscritores aqui no canal, estou super contente porque estamos a mais ou menos 10 mil seguidores e por isso, se inscrevam e ativem as notificações porque agora, 2017 vai ser um ano diferente e vai ser super certinho, é um dos meus objetivos para 2017. todas as quintas e domingos vai ser um vídeo novo aqui no canal ao final do dia, por isso, ativem o sininho porque eu não vou colocar uma hora certa, porque acho que o compromisso do dia é mais do que suficiente, pode ser mais cedo, pode ser um dia mais tarde, portanto, ativem o sininho para assim que sair vocês receberem uma notificação e agora, sem mais demoras, vamos lá começar. Como vocês sabem, eu adoro máscaras, eu nos meus weekly vlogs, que não foram muito certeanos, I know, mas ainda assim, nos meus weekly vlogs eu partilhei sempre convosco as minhas quintas-feiras, que é basicamente o dia em que o Guilherme vai jogar futebol com os amigos, eu fico em casa a fazer máscaras e hidratar a pele e a dedicar mais tempo a mim, e então as máscaras que eu mais fiz foi esta da Strivectin, pronto, é a máscara prateada que vocês depois arrancam assim e puxam de pilove, eu gosto imenso dela, porque acaba por ser mais consistente e mais grossa e eu prefiro a máscara mais grossa, ela cheira muito bem, deixa a pele super limpinha e pronta para receber o creme e pronto, basicamente, esta é uma das minhas preferidas e para que vocês tenham uma ideia, ela já só dá mais para o modo das utilizações, ela está mesmo, mesmo no fim, ela aplica-se assim, está um bocado nojento, pronto, a aplicação dela é assim com um pump que facilita imensas coisas e pronto. Outra que eu usei muito mesmo foi esta da Peter Thomas Roth e é a máscara preta, mas não é aquela conhecida máscara preta, é uma máscara preta normalíssima e ainda tem imensa quantidade e acreditem, eu usei-a muitas, muitas vezes. Para vocês terem uma ideia, ela nem sequer vai a meio. Eu adoro-a mesmo porque não me deixa a pele assim, extremamente seca depois de a fazer, se bem que eu a considero para peles odiosas uma boa máscara. Usar duas ou três vezes por semana, eu não usei duas ou três vezes por semana, mas eu gostei mesmo muito dela. Máscaras são a minha cena, definitivamente, eu gosto muito de fazer máscaras e pronto, basicamente entre esta e esta. Esta não é de peel off, vocês aplicam, deixam mais ou menos 10 minutos na pele, vão fazer as vossas coisas que já iam fazer normalmente e pronto, basicamente é isso. Outra máscara que eu fiquei, assim, um bocado, primeiro estranha-se e depois estranha-se, e ainda tenho porque não fiz assim tantas vezes, mas que eu considerei das melhores máscaras de 2017, foi esta da marca... Isto veio num kit de... que eu até experimentei com a Alice num vídeo aqui o ano passado, não sei se vocês viram ou não, mas basicamente é uma máscara que aquece. Vocês têm, assim, estes dois andares. Basicamente, no primeiro passo, vocês aplicam a máscara, ela aquece a vossa pele e depois, no segundo passo, vem a parte mais fresca. Esta máscara serve basicamente para limpar a fundo os nossos poros e tirar todas as sujidades, todas as porcarias. Ela é muito estranha ao início, mas depois sabe bem, acreditem. Agora, para aquelas pessoas que não têm paciência nenhuma para fazer máscaras de hidratação, eu acho que vocês vão adorar esta da Glam Glow. Esta foi uma das minhas preferidas de 2017 também. E porquê? Porque, basicamente, vocês dormem com a máscara. Isto tem duas partes, o tal passo 1 e passo 2. Eu já inseri noutro vídeo de favoritos ao longo do ano, já não sei em qual vídeo é que eu inseri, mas isto é da Glam Glow, chama-se Dream Duo e é Overnight Transforming Treatment. E é realmente um tratamento de noite que transforma a nossa pele. Vocês limpam bem a pele antes de irem dormir, fazem a máscara, o passo 1 e o passo 2, vão dormir assim e, a sério, no dia a seguir, quando vocês acordam, lavam a cara e a vossa pele vai estar super hidratante, hidratante não, hidratada. Eu não sei explicar ao certo, mas, sabem quando vocês dormem bem e a pele fica mais relaxada, não sei explicar, mas a pele fica melhor quando nós dormimos mais horas e é este o efeito que este produto da Glam Glow dá à pele. Pronto, ela é muito hidratante, a pele fica super suave, macia essas coisas todas e vale muito, muito a pena. Agora, estas máscaras foram, sem dúvida, das minhas preferidas. Eu, em 2017, fiquei a conhecer melhor a marca Tony Moly e fiquei fã. A sério, eu amei a Tony Moly Too Cool For School. Eu gostei muito dessas duas marcas, da Tony Moly e da Too Cool For School. Foram, sim, duas marcas de revelação para mim em termos de cuidados de pele e de skin care. Pronto, todas essas coisas do mundo da beleza, mas mais de cuidados, eu adorei. Ah, e outra marca que eu também gostei imenso foi a Dr. Jard, que tem máscaras espetaculares, que eu já não tenho aqui, mas há uma azul de borracha que eu adoro. Bem, enfim, é todo o mundo destas máscaras assim que eu fiquei a conhecer, que são super práticas e é sempre bom para... Não sei, eu adoro fazer máscaras. Portanto, Dr. Jard, Tony Moly e Too Cool For School estão à venda na Sephora, por isso, já sabem, passem por lá e vejam. Há todo o mundo destas máscaras por descobrir, mas assim, se eu pudesse escolher só uma, era aquela de gel azul da Dr. Jard. A sério, eu adorei. Mas pronto, estas também são boas. Esta dá um efeito de espuma. Eu fiz há pouco tempo uma destas da Tony Moly e ficamos com uma espuminha na cara toda e dá um efeito hidratante e relaxante. Eu acho que o melhor destas máscaras é nós sentirmos que estamos a tirar nem que seja 10 minutos do nosso dia para cuidarmos de nós e não só o efeito da máscara é bom como também a parte psicológica em que pensamos não, agora vou tirar 10 minutos e vou cuidar só de mim. Portanto, é isso. Agora, passando a cuidados de cremes de rosto. Aqui vamos nós. Para produto de farmácia, eu elegi este da La Roche-Posay. É um hidratante anti-brilho. Quem tem a pele muito oleosa vai gostar imenso deste creme. Basicamente, vocês aplicam e ele controla a oleosidade ao longo do dia. É um creme hidratante que faz a sua função para quem tem peles oleosas. Eu gostei muito dele. E depois, fui combinando, combinando, intercalando, este já acabou, entretanto, mas fui intercalando com este da Clinique. Este foi o meu preferido do ano. Entretanto, até já tenho aqui outro. Por isso, como podem ver, pronto, este já acabou. Vou deitar-o fora. Ainda tem um bocadinho, portanto, por isso que ainda não deitei fora, que é o da Clinique Anti-Blemish Solution. Basicamente, faz o mesmo efeito, hidratar a pele ao longo do dia, não, hidratar a pele, controlar a oleosidade ao longo do dia e faz super bem a sua função. Portanto, que é hidratar a pele, deixar uma pele mais macia e não há muito mais a dizer sobre este creme. Ah, apenas que ele pertence àquela gama dos 3 passos que eu também uso, que é a espuma e o tónico. Portanto, entre a espuma e o tónico, eu gosto mais do tónico, que não tem aqui, mas da gama dos 3 passos, sim. Entretanto, eu já inseri também num vídeo de favoritos. Portanto, quem tiver curiosidade para saber mais sobre esta gama anti-blemish da Clinique dos 3 passos, eu vou deixar o link aqui em baixo. Depois, tenho também aqui, lembram-se, estava a falar há bocado da marca Dr. Jart. A Dr. Jart tem coisas ótimas. Basicamente, este é um creme hidratante profundo. É assim, quem tem a pele oleosa, cuidado com este creme. Eu recomendo por uma simples razão. Eu, quando, houve uma altura do ano em que eu andava a fazer mais viagens e a minha pele fica logo super cansada e eu noto logo na pele que está desidratada. As viagens, o avião e assim fazem com que a nossa pele desidrate imenso. Portanto, eu sempre que voltava para casa fazia uma máscara daquelas e à noite usava este creme da Dr. Jart que é super hidratante. É uma hidratação intensa para a pele mas, ainda assim, eu não o recomendo para o meu tipo de pele para usar de dia. e depois, imagina, põem este creme e a seguir vão fazer uma maquilhagem. Acho que não vai resultar muito bem mas, para fazer uma hidratação profunda, tipo, durante a noite, depois de uma esfoliação de uma máscara e assim, usem este que vão adorar. Se calhar quem tem pele seca também vai gostar muito dele. Põe-se só um bocadinho e ele hidrata-se super bem. depois, um creme que eu adorei também para esta história de viagens e não sei o que para quem tem uma vida estressante e cansativa e dorme poucas horas este é o da Lancome um creme de olhos da Lancome ótimo, ótimo, ótimo. Não é só o creme também que faz o efeito não é? Há tantas também estas esferas aqui ajudam imenso porque são muito fresquinhas vocês aplicam assim aqui de baixo faz logo um efeito refrescante e até relaxante por isso foi um dos meus preferidos de olhos. Depois, o meu creme hidratante preferido deste verão e como podem ver já está mesmo no fim foi este da Clinique da gama Moisture Surge eu adorei este creme eu no verão não gosto de sentir a minha pele muito pesada com o creme hidratante porque eu uso o creme hidratante e todos os dias protetor solar por isso eu gosto de ter o creme hidratante leve este é da Clinique o Moisture Surge e eu sinto que ele é tipo um gel fresco sabe super bem aplicar é quase tipo uma aguinha sabem que a pele absorve e já está e pronto ele é muito levezinho gostei muito muito dele e depois da minha família temos este assim que é também o Moisture Surge um gel é gel creme é um bocadinho mais grosso que este estão a perceber mas são primos são quase a mesma versão só que um é gel e mais leve e este é um bocadinho de nada mais robusto ainda na pele vou falar-vos disto este foi sem dúvida o desmaquilhante do ano eu adoro fiquei fã juro fiquei muito fã deste deste Miel & Mousse da Lancome ele é espetacular basicamente vocês aplicam isto um bocadinho um pump tipo na mão com água morna tire-vos a maquilhagem toda da pele é espetacular foi o meu preferido de 2017 todos aqueles que eu experimentei amei amei para a água micelar eu vou eleger esta da Nivea como a água micelar do ano 2017 foi a minha preferida sem sombra de dúvida vocês experimentem ela é um 3 em 1 cuidado desmacreador para rosto e olhos limpeza suave 3 em 1 para rosto e olhos lá está dá para olhos e nós gostamos disso eu gostei muito desta água micelar recomendo muito é uma marca de supermercado portanto acessível a toda a gente e pronto malta recomendo ela já está mesmo no fim e é isto uma água de beleza que eu usei e que recomendo muito foi esta da Caudalie ela é espetacular eu adoro o cheiro desta água basicamente ela é uma água de beleza vocês podem usar isto de manhã quando acordam dão assim umas berrifadelas e até mesmo para quem gosta de refrescar no verão ao longo do dia esta água termal é espetacular até para levar para a praia para dar umas berrifadelas e pronto esta foi uma água que eu recomendo muito também de 2017 agora a paleta de sombras que eu elegi como a que eu mais usei e que mais recomendo de 2017 foi esta da Urban Decay Ultimate Basics basicamente esta paleta de sombras é espetacular tanto para morenas como para louras como todos os tipos de pele porque tem os tons neutros e tons base de qualquer maquilhagem vocês aqui têm desde o tom mais brilhante para pôr tipo assim aqui abaixo da sobrancelha tem um preto mate que é super difícil nestas paletas de sombras eles nunca metem um preto mate porque é uma sombra fundamental para qualquer maquilhagem tem os tons mais alaranjados mais castanhos cor de rosas e bordos por isso é super versátil eu acho que vocês conseguem fazer N maquilhagens com esta paleta e por isso é que eu a recomendo bastante e foi uma das que eu mais usei este ano um bronzer eu gostei muito de dois um deles eu não tenho aqui o bronzer que eu vou eleger como o meu favorito do ano 2017 é o bronzer da Estée Lauder que eu já vos mostrei também num vídeo de favoritos antes aqui no canal e é sem dúvida o meu preferido porque ele tem o tom perfeito tem o nível de brilho perfeito que para mim um bronzer deve ter e eu gostei mesmo muito muito de usar esse eu gostei mais no verão porque é um tom mais escuro agora no inverno eu estava a gostar mais de usar este da Kiko que é um bronzer que tem este tom castanho e depois tem aqui este rosinha este rosinha eu nem uso muito ele é o Flower Enriched Bronzer 02 Couture Sienna pronto este é um dos que eu tenho gostado muito de usar é mais um favorito de dezembro do que propriamente um do ano como eu estava a explicar no início do vídeo vou mostrar-vos dois pós compactos que eu gostei muito de usar mas um deles não se vende cá em Portugal portanto eu vou recomendar-vos dois o meu preferido até hoje foi este da Laura Mercier ele é ótimo é um pó translúcido ele não tem cor é espetacular vocês aplicam na pele e a base não assume nenhuma cor nem fica mais branco nem fica mais escuro portanto é só matificante e depois outro que eu também gostei muito e é o mesmo género é este da Inglot também é um pó solto um é mais amarelado um é mais branco e pronto recomendo muito estes dois quanto a bases na verdade eu não tenho nenhuma das bases que eu vos vou falar agora porque eu já as usei já acabaram e já as deitei fora uma das minhas preferidas uma das minhas bases preferidas este ano foi sem dúvida a base da Rimmel que eu também já vos mostrei noutros vídeos favoritos esta base da Rimmel é espetacular porque confunde-se muito com a nossa pele é super natural um acabamento que para quem tem a pele mais seca vai gostar porque não fica muito seco quem tem a pele oleosa vai dar um acabamento natural mas provavelmente vão precisar sempre de um pó matificante e pronto eu gostei muito delas dessa base outra base que eu também gostei bastante foi e basicamente essa é a minha base eleita do ano 2017 sem dúvida acho que foi a base que eu mais usei e que simplesmente agora não voltei a comprar mas é sem dúvida a minha preferida vamos agora passar a pequenos momentos do ano 2017 que marcaram mais o meu ano primeiro obviamente que desde o início do ano o meu ano foi super super cheio de coisas boas eu não sei se vocês conseguiram ver basicamente o vídeo que eu fiz o primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal no ano foi um resumo do meu ano 2017 com os melhores momentos e foi sem dúvida um ano espetacular porque consegui atingir montes de objetivos que eu se calhar nem sonhava que realmente podia atingir e consegui atingi-los e um dos melhores momentos foi sem dúvida o lançamento da minha revista eu não estava à espera que fosse assim tão tão rápido este lançamento passou a correr assim que lancei em primeira depois já comecei a trabalhar para a segunda e saiu a segunda entretanto outro momento que me deixou muito 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 feliz foi quando descobri que estava grávida portanto para quem não sabe ainda não percebeu eu vou ter um bebê por isso eu já estou de 19 semanas não, 19 não já estou de 20 semanas faço este domingo 21 semanas e já estou com uma barriga enorme o melhor do ano foi sem dúvida esta barriga e já estou de 20 semanas portanto estou mesmo, mesmo, mesmo a meio da gravidez e já não tenho nada para vestir para que saibam eu não consigo vestir nada está-me tudo apertado por isso tenho que comprar roupa de mãe e pronto eles foram assim os meus dois momentos altos do ano de 2017 óbvio que todas as outras conquistas foram espetaculares consegui fazer viagens a convite de marcas em trabalho que eu adorei fazer eu adorei todas as viagens que fiz eu acho tão enriquecedor fazer viagens com outras influenciadoras porque dá para trocar ideias e isso vale sempre muito muito a pena agora o que é que me falta escolher mais se eu pudesse a viagem que eu mais gostei de fazer foi sem dúvida a minha viagem aos Açores eu adorei São Miguel juro quem ainda não conhece São Miguel devia este ano ir até São Miguel foi um foi o sítio que eu mais gostei de ir até hoje mais bonito mais completo adorei todas as atividades que eu fiz eu tenho dois dois vlogs aqui no canal por isso eu vou deixar o link também aqui em baixo com a minha experiência nos Açores eu adorei e adorava voltar desde esta vez para conhecer outra ilha eu adorava voltar a São Miguel mas convenhamos há mais ilhas para visitar portanto gostava de ir a outra ilha e é isso e pronto malta por hoje é tudo eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo já sabem não se esqueçam de fazer like subscrever o canal porque nós estamos quase nos 200k eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo um grande beijinho a todos e até domingo beijinhos tchau tchau